Fala, concurseiro! Vamos lá, vamos de dicas para a impulsão horizontal. Então, como eu sempre falo aqui no meu perfil, o maior problema das pessoas é simplesmente quererem começar a treinar do mais difícil. Qual é o mais difícil? O próprio salto. Ela vai pegar a meta que é pedida no TAF, faz as marcações e começa a pular de maneira aleatória, de qualquer jeito, pedindo o milagre de Deus que faça ele conseguir alcançar aquela distância. E não é assim que a coisa funciona. Você precisa, primeiro, seguir uma progressão do mais fácil para o mais difícil, saltando distâncias curtas. Segundo, você vai precisar dominar a técnica do salto, o momento em que você pula, o momento em que você pede o auxílio dos braços, o momento em que você faz a aterrissagem. Terceiro, você vai precisar fortalecer membros inferiores para ter, primeiro, explosão. Segundo, para que na aterrissagem você não machuque o seu joelho, o seu tornozelo, o seu quadril. Você vai precisar fortalecer o abdômen. Por quê? Porque quanto mais forte for a região central, melhor é a sua performance em todos os outros exercícios. E terceiro, você também precisa ter o fortalecimento dos membros superiores, porque o corpo precisa ser trabalhado de uma maneira integrada. Ele precisa ser fortalecido de uma forma única, uniforme. Não adianta você treinar a perna e esquecer os braços. É óbvio que aqui nós vamos ter uma exigência muito maior das pernas. Mas no TAF não é pedido só o salto. Nós temos todos os outros testes, incluindo barra, flexão de braço, abdominal, enfim. Então você não vai ficar fortalecendo só a perna. É claro, tem que fortalecer o corpo como um todo. Então a primeira coisa do salto é, gente, faça duas marcações pequenas, no máximo de um metro. O que é que você vai fazer? Faz a linha, aprende a técnica do salto, tá? Você vai errar muito no começo, é normal, mas é dessa maneira que você vai aprimorar a técnica e conseguir a maior distância possível. Então vamos lá, fez a marcação, distância curta, Vamos aprimorar a técnica. Agachou, jogou o braço, saltou. Volta. Agachou, jogou o braço, saltou. E aí você vai fazendo. Faz três séries de dez saltos. Quatro séries de dez saltos. Cinco séries de dez saltos. Vai aprimorando. Passou a segunda semana, aumenta para um em vinte. Passou da quarta semana, aumenta para um em quarenta. Passou da sexta semana, aumenta para um em cinquenta. E assim por diante. É dessa maneira que a gente faz uma boa progressão. E aí você vai aprimorando cada vez mais o seu salto, até chegar à distância máxima exigida no seu edital. Então agora eu vou fazer aí uma média de três saltos, para mostrar a vocês a maior distância que eu consigo, e para mostrar a vocês a técnica que vocês precisam aplicar na hora que vocês forem treinar o salto. Presta atenção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, gente. Essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês a respeito da impulsão horizontal. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira. E aí não tem segredo, vocês vão precisar seguir uma progressão, dominar a técnica para poder evoluir o máximo possível na impulsão horizontal. Valeu!